Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugues e estou começando aqui mais um vídeo pra vocês. Hoje estou aqui para testar se você está sendo enganado ou não. Exatamente isso que você ouviu, se você está sendo enganado ou não. Há algum tempo atrás eu fui no BK e utilizei aquela cartelinha de desconto. E também comprei um lanche sem desconto, o mesmo lanche da cartelinha, pra ver se realmente valia a pena, se você tinha um desconto bem grande, uma diferença bem grande aí na hora de você comprar seu lanche. E o BK foi muito honesto e o desconto também era muito legal. Hoje chegou a vez de testar o McDonald's, só que o McDonald's é um pouco diferente. O McDonald's não tem cartelinha, ele tem o aplicativo que dá desconto. Está dizendo aqui que dá até 50% de desconto, mano. Se for 50% de desconto, o desconto é grande. Então aqui ele vai procurar o McDonald's mais perto da minha cidade e aqui vai ter os descontos. Eu já andei dando uma pesquisada, uma olhada no aplicativo. Mano, eles têm um desconto muito bizarro, tá ligado? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cheeseburgers, mais duas batatas e um balde de nuggets por 100 reais. É muita coisa, tá ligado? E aí tem outra aqui de quatro chicken juniors mais quatro refrigerantes e um balde de nuggets por 50 reais. São os descontos tão assim, bem top. Mas hoje eu não ia comprar esse aqui não, eu quero ver tipo o normal. Por exemplo, ó, Big Mac, 24. É batata média e refrigerante médio. Então, eu acho que a gente devia utilizar esse daqui, que não é nada absurdo, igual o outro lá que a gente pegou, o Whopper, né? Foi o Whopper que a gente pegou, né? No BK foi, Whopper. Foi. Então a gente vai pegar aqui o Big Mac, a gente vai comprar um com desconto e um sem desconto. É bom que, tipo, é o lanche também que o pessoal mais se identifica, né? Exatamente. O legal é isso. E a gente vai ver se tem essa diferença de desconto. É, se realmente funciona, se realmente compensa. Compensa, eu acho que compensa, né, rapaziada? Vamos ver. Funcionar também. Porque assim, no BK a gente teve o quê? Cinco contos, dez contos de desconto? Ah, foi mais, né? Foi um desconto bem top, mano. Eu lembro que teve alguns itens que saíram tipo de graça. Sim, a gente vai testar isso aí no McDonald's. Para ficar mais simples no McDonald's, como aqui em Londrina, tem vários drive-thru de McDonald's, é, o Burger King só tem uma, só tem uma loja que tem drive-thru. O McDonald's tem três. E aí o que eu decidi? Eu vou no McDonald's, compro com desconto, vou no drive-thru do outro e compro sem desconto. E a gente vai ver a diferença aí de preço e se o desconto realmente funciona. Só que, rapaziada, eu tô pesado, hein? A gente gravou um videozão top aí pra vocês e aí o Clebinho comeu. Igual gente grande ainda, hein? Igual gente grande. Com força, hein? Então nós não vamos desperdiçar comida, simplesmente a gente vai comprar e não vai desperdiçar comida. Então o que a gente vai fazer? A gente vai achar dois candangos por aí pra deixar comer. Um dos candangos, você já sabe qual é. O cara, Vicky, você tá com a boca suja aqui. Aí limpei pra você. Tá suja ainda. Vocês estão vendo até a bagunça que deve ter sido outro. Então vamos lá, vamos testar, ver se realmente dá certo. Eu não sei nem como que funciona o app. Eu acho, lembra aquele dia que tinha um leitor? Lembra aquele dia que tinha um leitor de código de barra? Eu acho que gera um código de barra no celular, daí você tipo aponta lá e ele lê, daí gera o desconto, tá ligado? Será que é isso? Eu acho, eu não tenho certeza. Por que aqui? Caramba, eu fiz cagada aqui, eu deixei notificação. Ó, eu vou pegar aqui. Tem que logar o bagulho? Tem, tem que logar. Ah, meu pai. Graças a Deus tem o Facebook pra ajudar nós nessas horas. Esse negócio aqui de ficar confirmando conta e verificando e-mail, meu Deus do céu. É o ó do Borogodó. É o ó do Borogodó. Eu já confirmei o bagulho, velho. Já confirmei o bagulho. E tá muito calor. Um pouquinho, eu tô procurando seu óculos ainda, cara. Eu também, eu tava procurando meu óculos, não achei, rapaziada. Vê se tava por aqui. Eu olhei tudo no carro aqui, né? Aqui dentro também não tá. Será que agora foi? Aqui, ó, pegar cupom. Rapaz, vamos indo pra bater um ventinho, porque... É, senão a gente vai cozinhar aqui dentro. Ah, eu acho que é esse aqui, ó. QR Code. QR Code. Oferta média, Big Mac. Essa aí que é a oferta que você queria? Ah, então fechou. Já gerou um QR Code pra gente fazer o pedido. Então vambora. Agora, ó. Ai. Ar fresco. Tá indo até reto aqui. Ai, ai. Ai, ventinho, ventinho, ventinho. Eu até vou usar minha mão aqui pro vento ir mais na minha casa. Rapaz, tô parecendo aqueles cachorrinhos que ficam na janela, assim. Agora, agora eu entendo por que que eles ficam na janela. Meu braço, agradeço. Nossa senhora, rapaz do céu. Agora deu uma refrescada. Meu braço, agradeço. Queria falar pra você isso aqui no calor, rapaziada, quem tem sabe. Meu, essa pé aqui, hein. Então vambora. Vamos no McDonald's lá da Janópolis. Depois vamos no outro McDonald's, que é caminho da casa do Candango lá pra gente dar os lanches. Sim. E aí? Será que o pessoal já imagina quem é o Candango? Ah, o pessoal deve saber que o cara passa fome no canal aqui. Pô, louco, que maldade. Passar fome, eu não sei, mas raio ele passa, hein, Jesus. Pensa num cara bravo. Esse aí é bravo. Nervoso, estressado, é ele, viu? Agora acho que ele vai ficar feliz a hora que não chegar aqui no comida. É verdade. Vamos ver se ele é perigoso a gente receber xingamentos até levando comida pra ele. É capaz dele ficar bravo ainda. Mas ele ficar nervoso, ficar bravo. Então vamos lá agora testar o QR Code e depois ir no outro McDonald's comprar sem QR Code. Sem QR Code. Ah, eu tava vendo que essa carteira tá aqui no bolo. A pessoa chegar lá, não tem dinheiro pra pagar? Ah, não. Não é que beleza. Trabalha lá e paga os lanches, né? Troca. Aí vai ter que lavar a louça, aí tá ferrado. Bom, vamos aí. Partiu. Elementar, meu caro Watson. Será que dá pra comprar com esse cupom no Drive-Thru? Vai que vai. É, vamos, a gente pergunta ali, já tira dúvida. Eu acho que ali do lado do tótem, tem um leitor de QR Code. Ah, tem ali, ó. Ah, lá, o QR Code, escanece. Tá no máximo aqui o brilho, já tá aqui, ó. No jeito. No jeito. É só escanear e já é, Elvis. Olá, tudo bem? Qual seria o seu pedido? Toda vez eu subo aqui nesse negócio, por que, filha? Olá. É. Eu tô com um pedido no QR Code. Qual seria a promoção e o valor? É um Big Mac, na Mac, oferta média, R$24,90. Abre o vídeo, seria a Coca? Guaraná. Algo mais além disso? Somente. Somente? Só. Qual é a forma de pagamento? Cartão, crédito. Pode seguir, muito obrigado, né? Não precisa do mesmo QR Code. Ah. Por que toda vez eu subo nesse negócio? Não sei. Eu quero chegar muito perto do tótem. O cara ali falou que não precisava me mostrar, não. Mas você mostra pro cara ali que não vai estar com o bagulho aí. É. Até desbloqueei aí, já. Você pelo menos mostra pra ele pra falar que... É, não. Se ele pedir... Se ele pedir, não tá ferrado, pessoal. Se ele pedir, tá na mão aqui, ó. Vou falar um negócio aí que nós não escaneamos o código ali, não. Não precisa nem escanear. Ah, mas deu. A compra foi correta. Até cantou aqui no seu celular. Cantou? Cantou. Por favor. Muito obrigado. Olha, a gente tem que lembrar que o Michael não gosta de refrigerante, né? É, então já... Já vou degustar e me refrescar. Tá salvando a vida dele. Pô, rapaz, esse ar-condicionado lá de dentro tá gostoso. Nossa, tá mesmo. Dá pra permanecer aqui mesmo, olha. Não fica aqui no chão, mas ninguém pegar pedido, não. Não, tá doido? Não, tá doido? Pô, o valor deu o valor que a gente utilizou. Agora a gente vai lá no outro Mac e vai fazer o mesmo pedido. Batata média, Big Mac e refrigerante. Vamos ver se vai dar certo. Esse refriou de 500, né? É o de 500. É o de 500. É o de 500. Não, nada pra agora. Certinho? Obrigado. Então, agora partiu pro outro McDonald's. Enquanto isso, tá servido aí? Vamos comer lá dentro lá. Tá doido? Não consigo comer mais, não. Não, tem um negócio ali. Eu queria sentar ali na mesa, né? Meu Deus do céu. Eu vou dar uma refrescada, tá calor, né? O Michael não gosta de refrigerante, ele vai tomar água. Então não vamos desperdiçar. Eu nem tinha falado que é o Michael, eu já tô sortando aqui. Verdade, hein, cara. Ah, mas só de a gente falar rabugento. E estressado, o pessoal já identifica. Já sabe. Michael Lorenz. Lorenzón. Lorenzón. Você sabia, rapaziada, que o nome do Michael é Lorenzón? O nome doido, né? Ele adotou o Lorenz pra ficar mais... Ficar mais fácil. Mais escolado, né? O meu nome de escolado é Michael Lays. Michael Lorenz. Michael Larenz. Pegamos aqui no outro McDonald's. Eu sei, rapaziada, que a gente podia ter ido no mesmo, mas já que é caminho da casa do Michael, a gente tá indo nesse aqui mesmo. Aí, ó. Um combo de Big Mac com batata média. Combo de Big Mac com batata... É, combo médio. De Big Mac. Combo médio de Big Mac. Agora, ó. Senão eu fico perdido, não sei nem o que eu vou pedir daí. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Eu quero um combo médio de Big Mac. O combo do Big Mac? Isso. Um presentinho pra você. Precisava, cara. Não, não. Um pra você só, louco. Quer tudo? O cara aqui também. É isso que é horrível. Nossa, mano. Hum, estouramos seu broto. É porque eles não sabem o que não almoçou, né? Verdade. O que você almoçou, cara? Assade, marmitão. Assade, marmitão. E a outra? Feijoada. Feijoada. E ontem à noite? Estrogonofe. Não grava isso aí, não, por favor. Vai assustar a família brasileira. Olha esse cara. É mentira? Mentira. É, portugal. Mentira. Você quis ir embora cedo ontem? Ontem eu tô vindo em casa, ó. Meu Deus, ideia. Olha os caras querendo inventar isso só pra me complicar. Vem dar história, não é verdade? Vamos pro que interessa, né? Que a gente quer ver se o desconto valeu a pena. É, vamos lá. Ó, a gente pagou aqui R$24,90. Então vamos arredondar pra R$25. R$25 no combo médio do Big Mac, que vem refrigerante, batata e o lanche, né? E o nosso incrível Big Mac. O nosso incrível Big Mac. E aqui tá a notinha do lanche que a gente comprou sem desconto. Com desconto foi R$25 e esse daqui foi R$30,50. Basicamente a gente teve aí 5 pontos de desconto. Ô... O que ele tá fazendo? Esse cara tá mentando, velho. Um molho. Tem louco pra tudo. Esse cara é doido. Ó, descontinho... Considerável. Considerável, não é um... Deu 5 pontos de desconto. R$5 de desconto. O pãozinho? Com o cupom do Mac. Ô, louco, que top, velho. Não, mas o do BK deu 10. Nossa. Então aí, ó, recomendação aí, rapaziada. Não, assim, é que... É sobremesa, né? É, dá pra você comprar um sorvete. É. É que na real, assim, a gente tem que considerar o quê? O combo que a gente pegou do BK era maior, né, mano? Então, eu acho que, consequentemente... Não, acho que não. Era o Whopper... Batata e refri. Batata e refri. Mas o Whopper é um lanche mais caro que o Big Mac, eu não sei, mano. Eu não sei também. Agora eu vou ficar na dúvida. Vou ter barato, já. Não, mas o desconto do Mac foi 5 e do BK acho que foram uns 10 contos. Uns 10 reais. Mas, ó... Ah, e o do BK veio... Ah, não. Veio sorvete. Veio sorvete. Veio sorvete. Mas, olha... Do BK veio, ó... Veio batata, sorvete, o lanche e o refri. O mesmo preço? Não, o desconto deu 10 contos. Ah, não, mas o total de valor. Ah, o BK é mais caro. Não sei, agora eu não vou lembrar. Tinha que ver no vídeo. Mas, olha, eu acho que do Mac realmente é menos desconto, cara. Acho que o Mac é um padrão mais caro, não é? Ah, eu não sei. Não sei, o negócio... Eu me recordo também. O negócio é... O intuito não é saber qual que dá mais desconto. Tem que trazer pros amigos, Macó. Deixa eles pagarem, Macó. Relaxa, ó... Precisa fazer mais esses testes aí, mano. O intuito da parada era saber se realmente o desconto funciona. Realmente funciona. Tem a diferença de cincão que dá pra você comprar um sorvetão lá ou outra... Ou até mesmo um lanche que tá na Mac Oferta, que é o... Não. Não, mas deixa eu perguntar. Você fez com o BK? Fiz, eu já fiz com o BK. Cadê o BK? Tá no cu? Tá na barriga. Droga. Mas o BK já faz isso no dia. Então esse era o intuito. Saber se realmente valeria a pena. Não vale a pena usar o desconto. Tanto do BK e tanto do MacDot. Os dois são verdadeiros. O desconto aí funciona. Mas a gente... Ô, Clebinho. Tem que ver os mega desconto. É verdade. Essa foi uma das ofertas que a gente pegou, né? É, mas só que daí dessa vez... Dessa vez não compraria, né? Deixa só. A gente faz a matemática lá. Vê quanto que custa e faz a matemática. Agora dá pra gente pegar as ofertas maiores lá e fazer um... Vamos comprar. Dá 100 conto de lanche. Não é, mas não é. O vídeo é com vídeo. O que? O vídeo paga, não é, Guilherme? O que a gente viu também. O que a gente viu também. É... Considerando assim os combos de cada um. No Mac tem uns combos muito maior. Fala aí. Tinha... Tinha um tipo de 10 lanches. Oito lanches, mais um balde de nuggets e mais refri. Olha aí. É um vídeo de aula. Ficou muito grande. Vídeo pra amanhã. Bom, é isso, rapaziada. A gente viu aí. A gente viu aí realmente funciona o desconto. Vocês curtiram e querem que a gente faça, sei lá, uma parte 2 e parte 3. Comprando os mega combos. Ver se realmente der muito desconto. Deixa o likezão. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. Fechou? Então é isso, rapaziada. Agora eu vou indo nessa. Aquele forte abraço. Valeu, falou. Tchau. Tchau.